Salve, salve, rapaziada! Mais uma edição expressa aqui de BGJ no MMA. Vamos falar sobre um momento inusitado que rolou no último Bellator em que Chael Sonnen nas costas de Fedora Emelianenko tentou o quê, Tutuva? O que aconteceu? Acho que foi um suicídio ali, cara. É uma posição muito boa pra ele bater no round and round. Ele quis liquidar a fatura se matando. É, a gente vai mochar, na verdade foi uma tentativa de botar os ganchos, né? É, acho que o objetivo dele ali era colocar os ganchos, uma posição bem conhecida no Jiu-Jitsu, né? Pra tentar até, de fato, pegar as postas, colocar os dois ganchos. Mas ele acabou escorregando e caindo por baixo, ele na posição bem grata. A gente vai mochar com e sem kimono pra fazer uma pequena diferenciação e comentar também. Quatro aposso, pesando na lombar, né? Pra evitar aquele levante quadril e conseguir repom a guarda. Eu vou vir com meus dois braços por debaixo do braço dele e vou dominar as duas golas. Não precisa pegar muito em cima não, tá? Vou pegar mais embaixo, aqui próximo do peito e vou puxar aqui em direção da axila dele. Daqui eu vou dar um rolamento pra frente com a pegada bem firme, obrigando o Renato a me acompanhar. Então vamos lá. Coloquei os dois ganchos e chegamos aqui na posição das costas, de domínio das costas. É, o Sony na verdade não tinha os ganchos, né? Então essa foi uma tentativa de fazer um domínio melhor, né? Trazer o corpo do Fedor pra mais perto dele. Então na versão sem kimono, pessoal, a gente vai fazer aqui uma técnica bem similar, bem parecida, tá? Que é, eu pelo menos gosto de fazer bastante essa posição. Por trás mais uma vez, pesando sempre na lombar. Vou fazer uma pegada de cinto, tá? Aqui é uma mão por cima do ombro e a outra por baixo, tá? Pegada bem firme lá na pressão. Colada aqui pra evitar que eu não gire sozinho e o Renato me acompanhe. Então o que eu vou fazer? Eu tô mais na diagonal nesse momento. Vou jogar o meu ombro esquerdo pesado na nuca, afundando a cabeça. E aí sim ele vai me acompanhar. Então daqui, ó, preso todo o meu ombro esquerdo na cabeça do Renato. E a gente chega nas costas com os dois ganchos, tá? Com domínio garantido. A posição, né, tudo bem, corre se eu tiver errado, é aquela mais comum de kimono, né? Porque você tem as pegadas e porque você não tá lidando com o suor e no caso do MMA até com sangue, né? É, como a gente fez a técnica lá, dominando as duas bolas, garante uma segurança maior no rolamento pra que ele me acompanhe, essa técnica é bem mais comum de kimono. Sem kimono foi essa variação aí que a gente construiu, mas na diagonal, com a pegada de cinto de segurança. E no MMA, ainda mais considerando o ground pound violento do fedor, não é tão aconselhável, né, o tutubo ali? De repente ele poderia ser um pouco mais paciente, tentar bater mais. É, eu acho que se ele fosse um pouquinho mais conservador, tentando bater pra ganhar um espaço, atacar o pescoço, colocar os ganchos, seria uma estratégia melhor do que ele tentar colocar os dois ganchos rolando. E aí deu o que deu, vocês viram. Ele foi muito arrojado, correu muito risco e acabou pagando por isso. Em entrevista a Tatame, o treinador dele, o Fabelo Pegarep, disse que não é muito fã da posição, né? Por aí a gente já dá pra ver. Mas esse é o tio Sonin, a gente viu com o Anderson Silva, ele dando um soco rodado e caindo sentado de bunda. Não seria o Sonin se não tivesse uma manobra dessa. É isso aí, pessoal. Só uma versão expressa aqui, queria mostrar pra vocês esse momento do último fim de semana. Lembrando, claro, que o Sonin tava grog, levou o knockdown e tudo isso afeta o julgamento dele, né, tutubo? Com certeza. A gente fez aqui as técnicas num ambiente controlado, bem mais fácil, difícil assim de a gente se colocar na pele dele. Lembrando que sempre que vocês forem tentar fazer essas técnicas, sempre com uma supervisão do professor. Quem quiser aqui conhecer a desse barra reserva, dá uma olhada no link aí abaixo. Isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos.